Oi, gente! Hoje eu tô aqui junto com o Jubão, com a Isa e com a Gigi pra gente brincar nesse parquinho super legal. Vocês conseguem ver que ele é super colorido. Tem roxo, amarelo, azul, vermelho, não é verdade? Então agora a gente vai lá brincar. Vamos! Bom, gente, agora eu vou levar a Gigi no escorregador e ele é laranja. Isa, você pode me ajudar? Espera ali a Gigi enquanto eu deixo ela aqui. 3, 2, 1 e... Uau, olha que legal, né, Isa? Será que a Gigi amou? Acho que sim. Vamos ver. Ela adorou, pessoal! Gente, eu tive uma ideia. Isa, Gigi e Jubão, o que vocês acham da gente no balanço? Vamos! Isa, quais são as cores que tem nesse balanço? Tem azul, o vermelho e o balanço é verde. Não é muito legal? Sim! Vamos ir no balanço? Vamos! Uuuu! É muito legal ir no balanço. E vocês também gostam? Gente, eu tive uma ideia. Vamos subir os brinquedos? Vamos! O que você acha, Jubão? Então vamos lá! Pega a Gigi e Isa e... Vamos! Vamos! Ah, essa é a Gigi! Nossa, que legal esse brinquedo, hein? Roda, Gigi! Roda, Gigi! Você, hein, Gigi? Toma cuidado! Foi muito legal esse dia no parquinho. Vocês gostaram? Isa, quais foram os brinquedos que a gente foi? Balanço, escorrega... A gente foi na ponte com a Gigi! E vocês, gostaram? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti